E mesmo com o Covid-19 em evidência no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde também está atento a uma outra doença que circula aqui no país, o sarampo. E essa é a última semana para vacinar crianças e jovens de 5 a 19 anos. Vamos direto ao Rio de Janeiro falar com o repórter Tiago Pimenta. Ele traz os detalhes pra gente. Tiago, bom dia. Bom dia, Renata. A mobilização de vacinação contra o sarampo segue até sexta-feira e a previsão é imunizar 3 milhões de pessoas entre 5 e 19 anos, que são o alvo da campanha. Só neste ano, 3 crianças morreram por causa do sarampo. Por outro lado, desde o início da mobilização, no dia 10 de fevereiro, mais de 28 mil pessoas nessa faixa etária receberam a vacina, que é a principal medida de prevenção e controle do sarampo. A doença é grave e possui alta transmissibilidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode passar o sarampo para até outras 18 pessoas. O vírus é transmitido por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou simplesmente respirar. Quem está mais vulnerável às complicações são as crianças. E tudo pode ser evitado, já que elas podem ser imunizadas a partir dos 6 meses de vida. Os estados que mais registraram sarampo neste ano foram São Paulo e o Rio de Janeiro. Renata? Tá certo, Thiago. Obrigada pelas suas informações.